Mais um Music News! Mais um galera! Dessa vez a gente vai falar da Miley, The Weeknd, Dalisson, Ed Sheeran, Da Shakira, Blink, e do Paramore também. E muito mais, fica plugado hein! E aí Musicaholics! Fala meus viciados em música, tudo bom galera? Marcos aqui, Isaac, nós somos a dupla tarraxa, e vamos falar das notícias dessa semana, mas antes, deixa o like aí, que ajuda a recomendar o vídeo no plataforma. E se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho que tá aparecendo agora nessa tela, pra você ficar pro lugar de todo o nosso conteúdo aqui cara! React, Review, News como a gente tá fazendo, Vlogs, falando dos festivais, eventos, história do mundo da música, e muito mais conteúdo aqui cara! Exatamente! Vem aqui na descrição aí, com todos os lançamentos que a gente mencionar aqui, vamos falar dela! A que pode comprar flores pra ela mesmo? Sim, a mulher que a sua música não sai mais de top 1 no Spotify, não sai mais, a música tá em primeiro lugar desde que ele lançou, não vai ficar eternamente! Vamos lá falar de Miley Cyrus, que vai estar no Backyard Sessions no Disney Plus. Lembrando que o Backyard Sessions é uma coisa que a Miley vem fazendo há muito tempo na carreira dela, inclusive tem uma, uma que tem ela e a Ariana Grande, que elas estão de pijaminha e tal, cara, faz tempo que a Miley não faz o Backyard Sessions. Mas enfim, ela vai cantar 8 músicas do seu novo álbum. É, rapaziada, bem depois do lançamento do álbum, ela já vai cantar aí, vai estar na Disney Plus. Além de liberar a tracklist do álbum. Então segura o nome das faixas aí, com dois feats. Eita! Vamos lá! Com Flowers, Jaded, Rose Colored Lances, Thousand Miles, com a Brand Car Lily. Hehe, pesado! E o Handstand, Violet Chemistry, Moody Fit com Sia! Meu amigo! Wild Card, Island e Wonder Woman, são o nome das faixas do Endless Summer Vacation, da Miley que tá vindo aí, dia 10. Cara, se preparem, se preparem. E é claro, esse especial, essa performance pra Disney, é claro, essa parceira que ela tem. E vai ser, claro, exclusividade pra quem tem o Disney Plus, tá? Ela vai cantar 8 músicas que fazem parte do novo álbum, mais 2, que aí talvez, claro, os clássicos, né? Vai estar com certeza nessa lista aí. E claro, só aguardar que a gente vai comentar aí quando sair o álbum, é óbvio que a gente vai fazer aí, viu, né? Cara, essa música é com a Sia. É o que eu mais tô esperando, com certeza, né? Falar dali, só agora que fez aí um cover de uma música que ninguém esperava no seu show. Da sua turnê, ela fez um show em Berlim, na Alemanha, e cantou, simplesmente, a música do Rammstein. Do Host, uma das clássicas. Um hino, um hino do Rammstein. Cara, surpreendeu todo mundo. Ela cantou a música com a banda. Uma performance sensacional, que ninguém esperava, eu acho. Absurdo, né? Cara, foi incrível. Deixa aí trecho aí, se a gente pegar o vídeo. Tá incrível, ela cantou demais. Essa mulher canta demais, né? Cara, foi incrível, muito bom. A performance com a banda, a banda tirou onda. E aí, surpreendeu, né? Cara, incrível, muito maneiro. Fora da caixa, né? Muito louco, aleatório demais. Mas foi incrível. Parabéns pela performance nisso. Mulher sensacional. É lá, tá incrível, né? É só ver o Grammy pra começar a tela do Grammy. Mas vamos lá falar do homem, The Weeknd. The Weeknd que lançou aí o seu especial, né? HBO Max. Incrível. O Live at the Sofa Stadium. A gente tem falado aí esses tempos. Saiu semana passada, mas ele lançou como álbum em álbum. nos streamings aí. Spotify, YouTube, etc. Vou falar alguma das faixas que tem aqui, porque tem de todas as eras. Só ainda. I Can't Feel My Face, Sacrifice, Take My Breath, Heartless, The Heels, Starboy, After Hours, Call All My Name, Blinding Lights e... Lá vai. E a lista vai gigantesca. Saiu como áudio. O especial com vídeo está na HBO Max. E se tornou a maior estreia de um musical para HBO Max. na história da plataforma. Falando em record, que ele não se cansa de bater, ele chegou a 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify. É muita coisa. É muito. 100 milhões de pessoas ouvem o cara todo mês. Todo mês. Cara, é muita coisa. É absurdo. O cara realmente... E ele vai estar no Brasil esse ano. Não dá nem para imaginar o número desse, cara. The Wicked é imparável e o cara... Né? E o cara hypando aí. Daí foi o que eu amo. Que é a música do Starboy. O cara tá hypando. O cara incrível esse cara. Exato. Ele é um gênio. Falando agora de Demi Lovato, que lançou aí seu single para o filme. 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 Pânico 6. Pânico 6. Que é um clássico dos filmes de terror. Música Steel Alive. Que no clipe tem Mike Shinoda. Uma traga. Muito legal, né? E tem cenas do filme, claro. A música tá sensacional. Maravilhoso. Vibe do rock. Que ela tá nessa vibe aí, né? Cara, incrível. Música sensacional. Tem cenas do filme, como eu já falei. Ela performando. O clipe tá lindo. E agora é só aguardar o filme. E vamos ver se vai ter mais alguma música. Se é só essa. Né? Mas tá sensacional. Você aí que curte Demi Lovato. Continua a vibe rock dela, né? Mais uma vez até me entregando tudo. É. E agora vamos falar da Shakira. Que causou de novo. Causou porque ela lançou agora mais uma música. Agora um feat. E só que ela continuou esse tema. Dando aquela alfinetada no seu ex. Né? Lançou a música com a Karol G. Né? Que lançou seu mais novo álbum. A música faz parte do álbum da Karol. E cara, tá sensacional, né? Exato. O nome da música é TQG. Com as indiretas aí para o ex. Dizendo que ela é muita areia para o caminhãozinho. É, rapaz. E faz parte aí do álbum Manhã Será Bonito, de Karol G. E tem direito a clipe. Elas começando junto. É, o álbum saiu no dia 24 de fevereiro. E essa música já é top 2 do Spotify Global. Junto com Flowers. É, Flowers é a primeira. Ela tá em segunda e terceira do I For You. Do remix de The Wicked. Do Ariana Grande. Então, a música tá bombada. A música é muito boa. A clipe tá sensacional. Tem referências a clipes antigos da Shakira. Isso é muito legal. Então, a música é mais um sucesso da Shakira. Shakira que tá nesse hype aí, né? É. E o Piquet que aguente, né? Vai, vai. Eu vi muito aí. Mas vamos falar de Ed Sheeran. O ruivo favorito aí da música pop. Que anunciou o seu álbum Substract. Album novo. Para o dia 5 de maio. E o legal é que ele fez dois posts. E um deles falando que ele tá escrevendo para o Substract há muito tempo. Ele até postou a foto do caderno dele. Diz que tava escrevendo sem pretensão nenhuma de fazer música. Ou não junto com a melodia. Só escrevendo as letras. E aí ele foi trabalhando em cima disso. E pra ele foi uma terapia. Pra ele escrever é melhor do que falar com o terapeuta. Então aí pelo jeito o Substract vai falar sobre vários assuntos da vida decorrente do grupo. Cara, o cara é uma máquina de fazer música. É absurdo. Caraca, mano. É música atrás de música. É que vem esse álbum. É claro que vamos comentar muito aqui no canal. Temos um review de Equals que é maravilhoso. Equals. Não tem músico. Não tem álbum ruim dele, né? Equals divide e assim. É incrível esse cara. É maravilhoso. E quando sair a gente vai comentar se tiver algum clipe, música. Single deve ter com certeza. Imagem Dragos está em turnê na América Latina, América do Sul. E ontem fez um show no Rio de Janeiro aqui. No Rio de Janeiro aqui. No Rio de Janeiro. Sem palavras, né? Turnê. E claro, vai ter mais shows aqui também, né? Teve no dia 28 de fevereiro no Allianz Parque em São Paulo. Foi épico. Maravilhoso, né? Curitiba. Teve no dia 2. Além de mais shows no Chile, que vai ter semana que vem agora. Chile, Colômbia, Argentina e México. Cara, turnê, aproveitem. Eles que estão aí aproveitando. Eles que gostam muito do Brasil. Eles são quase brasileiros. É, eles gostam muito. Estão aproveitando. E você que foi no show aí. Comenta aí, você que foi no show ontem aqui no Rio de Janeiro. Comenta aí que foi maravilhoso, né? É isso aí. Post Malone, roqueiro agora, do rock? Assumiu? Post Malone, roqueirão aí. Ele tocou aí a versão daquela música maravilhosa com Ozzy Osbourne. O Take What You Want. Cara, essa música é incrível. Absurda. Sem palavras, né? E aí, cara, lançou Scream. Sim, sim. No show na hora lá. Cultural. Cara, essa música já, sem palavras, é muito boa, né? E ele mandou um cultural mesmo. Estilo rock, metalcore, metal mesmo. Cara, ficou maravilhoso. O Bojo Malone, cara, não é segredo pra ninguém. Ele é roqueiro. Ele já fez cover do Nirvana em show. Apareceu o show do Red Hot, né? No Rock in Rio. Sim, ele é fã. Ele curte também, acho que Iron Man, se não me engano. No Rock aí, ele tava em algum show do Iron Man. Acho que foi do Iron Man. Então, ele é roqueiro. E eu não duvido de ele fazer um álbum aí... Já fez cover do Nirvana, tá com o pau em live aí. É, cara, então... Não se surpreenda, assim, no próximo álbum ele vai com o álbum rock. Não fique surpreso. O cara é muito eclético. É trap, é pop, é rock. Então, maravilhoso o Post Malone. Que ele faça mais isso e surpreender o público. A galera não esperava. Ele mandou muito bem. Mandou muito bem o cultural. O cara é brabo demais. Post Malone, volta pro Brasil, Post. Volte. Detal, né? Detal. Que faça mais shows. Thiago Orca é no seu só turnê. Exato. Que maravilha. Ele que não tá no Brasil atualmente, né? Mas vai voltar. Turnê Deramor? É esse o nome? É, Deramor. Deramor aí com as datas em... Algumas... Algumas das datas que a gente vai deixar na tela aí. Algumas delas no Rio de Janeiro, BH, SP, Brasília, Goiânia e a lista faz. Os ingressos vão estar à venda, pré-venda no caso, a partir do dia 7 de março às 10 horas da manhã. Então, você que é fã, fica aí ligado e não dá mole porque vai acabar rapidinho, vai esgotar. E é só aguardar que deve ter aí pra sua cidade. Tem outras aí que a gente não vai deixar na tela pra vocês. Mas é isso. Finalmente teremos aí. E ele vai tocar as músicas novas do seu álbum novo, né? Mas ele já pediu pra galera quais as músicas antigas que vocês querem no show. Então, vai lá no post dele lá e comenta pra você ouvir sua música favorita dele. É isso aí. Super Combo. Super Combo. Fez live e deu detalhes do seu mais novo álbum. E saiu o single novo, né, Marcos? É, exato. O single novo aí saiu Intervenção. A música tá maravilhosa. O clipe é incrível. Algo cinematográfico. Bagulho de filme de terror, podemos dizer. Mas a música é alegre, pegada Paramó até. Ele mesmo falaram na live que tem referência de Paramó. E deu detalhes do seu mais novo álbum. Falou que o álbum vai sair antes do show do áudio. Que a gente falou aqui no News anterior. E vai ter feats no show e feats no álbum novo, né? Eles já tiraram foto aí com o Victor Clay, né? Esse já é garantido que vai estar no álbum, né? E também, claro, falaram que o nome do álbum novo não tá garantido ainda. Tem nome ainda. Estão na dúvida. Mas falaram que o novo álbum, o nome do novo álbum talvez seja alguma música desse novo álbum. Então... Mas eles estão cogitando aí. Estão pensando ainda. Então, só aguardar que vamos dar mais detalhes. Mas aí saiu música nova. Ainda tem mais dois singles pra sair. É. Dois ou três. Dois ou três. Então... Ainda tem mais a caminho. É. Vamos aguardar e vamos dar mais detalhes, né? Metallica. Metallica. Metallica aí que tá no seu esquenta para 72 Seafers. Cara. E lançou aí If Darkness Had A Sun. Mais novo single do novo álbum. Outra pedrada. Outra pedrada. Não tem jeito. O James, mais uma vez, como se não passasse um dia pra esse maluco. É, fica velho. Tá a mesma coisa. Acho que só de visual que ele fica velho. Isso. E é isso aí. E aí anunciou também a estreia da estreia mundial do álbum para dia 13 de abril nos cinemas. Ou seja, é um dia só. Passa. No site é Metallica.filme. E aí a galera entra lá, compra os ingressos mundialmente. Ingressos para a estreia dia 15 de abril. Vai ter nos cinemas a experiência do álbum um dia antes do lançamento. Então... E é claro que vamos fazer review do Metallica. Metallica dispensa comentários. Os caras estão tão velhos, mas estão aí na ativa e vão lançando algo novo. E vamos fazer review. É óbvio. Vamos falar um pouco de treta agora? Que tá dando muita treta na internet. Que é o seguinte. O Blink infelizmente cancelou seu show no Lapalooza devido ao quê? O que a gente já tava falando aqui no News? O Travis, o Batera do Blink, infelizmente... Cara, ele até postou no seu Instagram. Teve que fazer a cirurgia, até ter uma foto meio forte. Se você... É, a gente falou... É meio sensível a isso? Melhor nem ver a foto. Mas ele postou lá, abriu mano o dedo do cara. Infelizmente... Ele rompeu o ligamento. É, triste. Ele deslocou o osso e rompeu o ligamento do dedo. Ou seja, vai ficar aí de molho. É, infelizmente teve que cancelar não só esse show no Lopalooza, mas claro, a turnê, né? Mas então, o que aconteceu? Já anunciaram, o Lopalooza anunciou o substituto que vai ser Tony Pallets. Cara, que já estiveram num festival. Eu amo. Vou voltar. Estou inclusive entornei na América... Na América do Sul, que a gente vai dar mais detalhes daqui a pouco. Mas o que aconteceu? A treta é o seguinte. Que os fãs do Blink não queriam o Tony Pallets. Queriam uma outra banda. Deram o nome do Green Day até. Mas o Lopalooza trouxe... É, por questão de estilo. Que o Green Day seria um pouco mais perto da vibe dos fãs da banda. Só que trouxeram o Tony Pallets. Já está confirmado. Então não adianta mais falar. E a galera ficou meio chateada. Já estão querendo vender ingresso. Estão querendo reembolso. E está dando muita essa treta. Muita gente reclamando. Mas já era. Vai ser o Tony Pallets. E o jeito é... No seu caso, se você não gostou. O jeito é vender o ingresso. É, vender o ingresso. Ou então vai lá curtir os shows, cara. O Tony Pallets é muito caralho. Cara, eu... Se eu pudesse ir, eu ia ficar muito feliz. Porque eu curto muito o Tony Pallets. Eu curto mais ter o Tony Pallets do que o próprio Blink. Então eu ia ficar muito feliz. Mas é aquilo. Vê o que você vai fazer. Muita gente reclamando. Mas é isso, mano. A gente não vai reclamar. Infelizmente teve que cancelar o Blink. Mas a gente queria que fosse cancelar o Blink. Claro que não, né. Mas melhores para o Travis. Que ele volte logo as ativas. Mas vamos falar do turnê do Tony Pallets. Que estão na América Latina. E cara, com shows na Argentina, Chile, Paraguai, Colômbia e México. E é claro, com esse show no Lapalooza. Vamos deixar a foto aí da turnê deles aqui na América Latina. E aproveita aí. Se você é de São Paulo e já curte os caras. E do nada apareceu essa data. Vá. Aproveite, né. Vambora. A Vend Sevenfold foi hackeado. Vamos com mais treta aqui. Vai, fala aí. Gente, as contas do A Vend Sevenfold, principalmente do Instagram. É, mano. Foi invadida. Foram invadida por hackers que tentaram se passar por Matt Shadow. É absurdo falar isso. Absurdo falar isso. Mas o que acontece? A banda recuperou aí o seu perfil. E aí falaram, desmentiram o que estava acontecendo. Os hackers estavam se passando pela banda. E anunciando que os shows nos festivais tinham sido cancelados. Olha, olha. Olha o B.O. Olha o ruim que ia dar isso. Imagina. Imagina. Você não consegue recuperar as contas e negociando que... Não vai. Imagina. Começa a vender o ingresso. Ou então reclamar com o site. Nossa, meu Deus do céu. Ia dar uma merda absurda. E aí eles postaram um comunicado falando que... Explicando que a conta foi comprometida. Aí pelo... No fim de semana, né? E acabou que eles falaram, não. Nossos shows não serão cancelados. E agora todo o comunicado de banda para fã será feito pelo perfil deles. Lá, pelo grupo deles lá do Discord. Então se você tem Discord, vai no link da bio dos caras lá no Instagram. A gente vai deixar o link aqui do Discord dos caras na descrição para ficar mais fácil ainda. Então você vai lá no Discord do Avenged para saber todas as novidades sobre a banda. Porque pelo jeito, por agora, o Instagram não vai ser usado para isso. Mas vai ter show, tá? Os shows estão garantidos. E que eles lancem logo algo novo, né? Estão demorando. Não é nada de single novo. Vamos lá. E que venha logo o Avenged Savold aqui para o Brasil. Falar do Paramó que já está na América do Sul. Já está aqui. Está chegando no Rio de Janeiro. E eles já fizeram um show na quinta-feira passada em Lima, no Peru. E tocaram 20 fuck músicas. E com surpresas. Caraca, mano. A Hayley cantando no violão. Tocando, perdão. Tocando no violão. Muito legal. E com músicas aí que há algum tempo não entravam no setlist, né? The Only Exception. Entrou no repertório. É a música que está no setlist. Não esperavam para essa surpresa. A Wanted entrou. Já tinha. É, já tinha. Mas realmente é uma surpresa. Não esperava, né? Para a turnê nova do álbum novo de Zuai. Tocaram 20 músicas e provavelmente vai ser o repertório aí dos próximos shows. Vamos deixar aí a foto para vocês, né? Além de novo merchandising exclusivo para a América Latina. Que maneiro. As camisas estão maravilhosas. Vou deixar na tela aí. E o Paramore mais uma vez dando aquele carinho especial para os fãs da América Latina, né? O amor. E falo mais. Vai ter show quinta no Rio de Janeiro e eu vou estar lá e vai ter vlog. Então se você vai, comenta aí para a gente se encontrar lá. Vai ter vlog do Choro Paramore aqui no canal. Então fiquem plugados. A gente vai se encontrar lá. Eles falaram de festival. O Glastonbury. Um dos festivais mais importantes aí da Inglaterra. Olha que mistureba louca. Que lineup, cara. Tem de tudo aí. Foi anunciado aí o line-up local e datas. E aí o line-up tem uma galera aí. Arctic Mokies. Guns N' Roses. Elton John. Liso. Back Hill. Man's Key. Lana Del Rey. Lil Nas X. Royal Blood. Thundercat. Somerset. E será entre os dias 21 e 25 de junho de 2023. Em Worthy Farm. Em Pilton Somerset. Na Inglaterra. E lembra que o canal do Glastonbury no YouTube sempre deixa os cortes ali e outros lá e tal. Poderiam fazer uma live, né? Essa é massa. Que nem o Coachella. Da última vez eles liberaram o show completo do Royal Blood aí. Ou então fazer isso, né? É bom ver. Então, claro. A gente vai dar detalhes quando tiver o festival. Vamos talvez fazer um vídeo comentando o festival. Mas, realmente, o festival é maravilhoso. Porque tem tudo. Pop, rock, trap. Tem tudo. E para todos os Golds. Isso é muito maneiro. Eu gosto de festival assim eclético o mais possível. Esse foi o nosso News. É isso. Você que gostou. Se não deixou o like ainda, deixa o like. Ajuda muito esse canal. Se inscreva que ajuda mais ainda. E fica pro gás, galera. Valeu!